E aí pessoal do canal Jaciara Guiar Perfumes, como vão vocês? Espero que todos estejam muito bem. Hoje eu vim aqui trazer aquele vídeo rapidinho, é um vídeo de novidade, são as chegadas da semana. Eu vou trazer pra vocês e fazer aqui as primeiras impressões a respeito dessas fragrâncias. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal, clica aí embaixo no botão inscrever-se, ativa o sininho pra receber todas as notificações, assim você não perde nenhum novo vídeo aqui do nosso canal. E me segue também no Instagram, lá no Instagram inclusive eu já postei todas essas chegadas, então é bem bacana me seguir por lá também, sem contar que lá a gente bate mais papo a respeito do universo da perfumaria, a gente conversa sobre as chegadas, o perfume que eu tô usando no dia eu também posto lá, então é bem bacana me seguir por lá também. Então se você quer saber quais foram as novidades que chegaram essa semana, fica comigo até o final do vídeo. Então tá aqui, eu vou apresentar pra vocês quais foram essas cinco fragrâncias que chegaram aí pra mim, Balbeck Magnetic, Madeira em Flor, lançamento Natura Homem Tato, lançamento também da casa O Boticário, Quasarice e o Una Tradicional, que eu estou completando a minha coleção. Estão todos lacrados, né? Como vocês podem ver aqui, ó, estão todos fechadinhos, tá vendo? Eu vou retirar o celofane e vou fazer com vocês aqui um vídeo de primeiras impressões, passando pra vocês rapidamente o que que eu pude perceber de cada fragrância. Então vamos lá! E o primeiro que eu vou mostrar pra vocês é o Balbeck Magnetic. Gente, eu era doida pra ter esse perfume. Tá aqui a caixinha do perfume, né? Caixinha padrão aí da linha Malbeck, como eu disse pra vocês, eu gosto bastante da linha Malbeck. Olha que frasco lindo, né? Todo metalizado. Esses novos aqui já não são, né, de rosquear, que antigamente não saía essa tampa, então eles já saem a tampa, uma tampa bem pesada, tá, pessoal? Esqueci de mostrar aqui, ó. Eu não tinha esse perfume. Já senti ele, se não me engano, há uns dois ou três anos atrás, numa loja do Boticário, mas nunca tive a oportunidade de tá comprando. Então eu vou borrifar aqui pra vocês verem. Nossa, gente, mas é gostoso, né? Ó, esse Malbeck aqui, como eu disse pra vocês, eu conheci através, né, das lojas aí do Boticário, já passei na loja, já borrifei, eu já conhecia a fragrância. Ele, pra mim, ele me lembra aí um pouquinho do Malbeck Gold, né, não é que sejam iguais, mas porém ele é um Malbeck mais versátil, mais fácil de usar. Ele tem essa embalagem toda prateada, tá vendo? Então ele é um perfume certamente muito mais fácil de usar. A linha Malbeck, né, tem o DNA aí característico, né, das uvas, e eu consigo pegar claramente aqui esse início aí frutado, tá? Ele tem também um lado que vai ser mais mineral e acredito que vai ter uma base amadeirada aí também como é característica da linha, mas é um perfumaço, tá, gente? E eu comprei essa fragrância aqui, né, pessoal, no Shopee. Eles fizeram aí promoção no Dia dos Namorados, deram vários cupons de descontos. E no box de informações eu vou deixar pra vocês o link dessas duas lojas lá no Shopee, onde eu tenho comprado com mais frequência. É a loja da Ligia Nicolay, né, e a loja da Conexão Modas Cosméticos, tá? Bem com ponto conexão, ponto modas, ponto cosméticos. As duas são de extrema confiança, já comprei diversas fragrâncias e assim, podem comprar que não vão se arrepender, porque o preço deles é realmente lá no Shopee, a lojinha tem preço maravilhoso, tá, gente? Pode se jogar lá. E outro perfume que eu comprei aí, que é lançamento, é o Natura Homem Tato. Eu já havia experimentado, né, numa dessas compras, a vendedora mandou pra mim a amostrinha dele. E eu gostei demais, gente, um perfume bem especiado, mas foi uma única amostra de 1ml. A caixinha também não tem nada demais, né, caixinha padrão aí, vem com caixa e contra caixa. Mas olha que frasco bonito, gente, olha. Tá vendo esse tom, assim, laranjado aqui, um pouco mais amarelado? É um perfume que assim que eu, né, derramei na pele, através da amostrinha, me conquistou, porque ele é um perfume especiado e amadeirado. Nossa, mas é agradável, né? Nossa! E ele é um perfume, assim, bem fácil de ser compreendido. Ele é um perfume especiado, ele tem cardamoma, ele tem pimenta preta. Muitas pessoas aí estão comparando ele ao Bulgari Men in Black e realmente eu também percebo a semelhança entre os dois. Não é contratipo, gente, nada disso. Eles vão na mesma proposta olfativa. Eu fiz a resenha comparativa, né, do Bulgari Men in Black com o contratipo da Sacrato, número 36. Pode pesquisar aí no canal que você vai achar. E realmente vão na mesma proposta, tem a mesma pegada, exceto pela nota de tabaco. Se tem aqui, eu não consigo perceber com tanta evidência como eu vejo no Bulgari Men in Black. Inclusive, é uma diferença que eu falo lá em relação ao contratipo, porque no original ela é um pouco mais pronunciada e adocicada. Mas é um perfume que na amostrinha já teve uma performance muito boa na minha pele, tá? Realmente fixou bem, coisa de umas sete horas. Mas como eu disse pra vocês, eu testei um ml apenas. Então eu não posso, assim, falar com a propriedade de performance. Mas nada melhor que ter o frasco. Eu vou testar aí umas três, quatro vezes e falo mais adiante dessa fragrância aqui. Mas certamente eu vou usar bastante, viu, gente? Porque eu gostei demais do Natura Aumentar. E o terceiro perfume que eu trago pra vocês aqui, ó, é o Ecos Madeira em Flor, né? Eu já falei com vocês aí em outros vídeos que a minha mãe gosta muito dessa fragrância e eu não tinha ela ainda na coleção, né? Aproveitei esses cupons de desconto aí também do Shopee pra poder estar adquirindo. O meu frasquinho, ele é de 75 ml, ó. Como você pode observar aqui, tá vendo? 75 ml, tá? Vou borrifar pra vocês aqui. Eu também já conheço a fragrância, eu não tinha, né? Minha mãe usa ela sempre. E eu vou borrifar aqui pra vocês. Mas ele é agradável também, viu? Nossa! Que perfume elegante! Que perfume, sabe? Confortável de você estar usando. E é uma fragrância que tá aí no portfólio, gente, desde 2005. Não é à toa que vende muito, né? Muito agradável, muito fácil de usar, muito confortável. As pessoas usam essa fragrância aqui. Muitas pessoas, inclusive, fazem ela de assinatura, sabe? Usam todos os dias pra qualquer ocasião. Porque ela não incomoda, ela não é uma fragrância invasiva. A gente sente aqui uma abertura um pouco mais fresca. Não sei se tem menta ou se tem hortelã. Vai ter, com certeza. Um corpo floral aí, uma base amadeirada e uma escarada. Mas é um perfume, gente, sinceramente, viu? Pra ser assinatura, é um perfume perfeito. Pra quem quer um perfume leve, que não é invasivo e que te deixa perfumada. Perfumaço, viu? E o quarto perfume que eu trago aqui pra vocês é o Una Tradicional, né? Eu não tinha essa fragrância na minha coleção. O último Una aí que eu adquiri foi o Artisan e o Una Infinito. Que, por sinal, eu amei o Una Infinito. Já até sosseguei ele um pouco lá guardado. Porque, realmente, eu tenho usado demais aquela fragrância. Então, eu achei no precinho também, nessas lojas. E resolvi adquirir. Ele fala aqui que é uma doce cada intenso, né? Todo mundo sabe que eu não sou muito fã de perfumes extremamente doces. Pode até ser doce, mas não extremamente doce. Mas, se tiver uma base amadeirada, certamente aí ele vai me agradar. Então, eu vou abrir aqui pra vocês e falar o que eu consigo perceber de primeiras impressões. Então, tá aqui, né? Já abri pra vocês. O Una é um Del Parfum de 75ml. Essa linha toda vem nessa embalagem de 75ml. Olha que frasco, gente. Não sei se dá pra pegar aí, mas pra mim aqui ele fica num tom... Champanhe, sabe? Rosé. É uma coisa linda, viu? Olha, todo espelhado. Vamos ver aqui como que é essa fragrância. Vou borrifar ela aqui pra gente poder fazer as primeiras impressões junto. Eu gosto muito da linha Una, né? É uma linha muito sofisticada. Perfume de mulherão, né? A gente borrifa e já vem assim logo. E somente, né? Perfume de mulherão, chegar, chegando. Primeira borrifada, gente. Na primeira borrifada eu não achei ele tão doce assim não, tá? Como fala que é uma adocicada intenso. E certamente o dulçor que eu senti aqui é um dulçor frutado, né? Deve ter frutas aí no início da fragrância. Certamente vai ter um pêssego até pela cor do frasco, né? Ou uma franguesa, uma cereja. E aquele corpo floral com rosa. Não sei se tem frese ou magnólia. Talvez até um jasmin. Não consigo falar pra vocês assim com propriedade o que vai ter. Mas não tô sentindo um floral tão opulento, não. Tô sentindo um floral assim mais macio. Talvez seja rosa e magnólia mesmo. E a base amadeirada. Não sei se vai ter algo mais doce, né? Na base da fragrância já que se diz que é uma adocicada intenso. Mas de primeira borrifada eu não vi nada doce demais. Agradei demais. E foi uma excelente compra que eu fiz aí. Comprei no precinho lá no Shopping. E por último, mas não menos importante. Um outro perfume que também é lançamento aí do Boticário. Na linha Quasar. É o Quasar Ice. Vou abrir aqui pra vocês. Então tá aqui o frasco. Olha que coisa mais linda, gente. Olha. Olha a cor do líquido. Lindo, lindo, lindo. O frasco é um show à parte, tá? Pra mim é um dos frascos aí, se não o mais bonito da linha Quasar, tá? Gostei demais essa parte transparente aqui com esse líquido azulado, né? O esverdeado, azulado. Eu não sei que cor certinha. Ó, combina com a blusa. Olha. Ó, que coincidência. Realmente, tá? Então, assim, por ter essa coloração, eu tava falando com vocês, a gente imagina. Ah, esse deve ser um perfume gelado, mentolado, notas oceânicas. Então, vamos ver se é isso mesmo, né? Vamos borrifar aqui, ó. Borrifa bem, ó. Né? Os borrifadores da linha Quasar realmente borrifam bem. Nossa, gente. Bem fresco, tá? Achei ele bem fresco. Uma saída realmente aqui, mais pro lado de... Como que eu posso falar pra vocês? Eu não diria, assim, notas mentoladas, herbais. Talvez notas oceânicas misturadas aí com uma hortelã logo de saída. E nas notas de saída aí, constam as notas aquosas, né? Consta também um cardamomo. Mas esse lado especiado eu não consigo pegar. Talvez o cardamomo também possa vir de uma forma um pouco mais fresca aqui. Talvez puxando o canforado, eu não sei. Tá? Tem que testar direitinho na pele pra poder falar com mais propriedade pra vocês. E esse perfume, né? Fala que foi inspirado no ar da montanha. Inclusive é mencionado também como nota aí o ar da montanha, né? E eu sinto realmente esse frescor. Mas não é um frescor. Como é que eu posso falar pra vocês, assim, aquele frescor muito verde. Ele tem sim alguma coisa aí um pouco mais fresca na saída. Mas é como se fosse aquele frescor que é mencionado. O ar da montanha não chega a ser gelado. Mas é como se fosse úmido, sabe? Como se você realmente estivesse numa montanha e estivesse bem frio. E estivesse com aquela umidade, com aquele sereno, sabe? Então eu pego o perfume mais ou menos dessa forma. Mas é um perfumaço, viu gente? Bem fresco. Perfeito pra usar aí em dias bem quentes. Eu acredito que no calor ele vai cair perfeitamente com o clima aqui da minha cidade. É mencionado notas aquosas. Não me perguntem de calônia. Eu não sinto, tá? Esse cheiro de clara de ovo que muita gente sente nos perfumes. Que tem essas notas aquáticas. Então eu não sou referência pra isso aí. Mas assim, ele é bem fresco. E a gente consegue pegar essa coisa marítima nele realmente. Vou usar bastante no calor. Então pessoal, foram esses os perfumes que eu adquiri. São os novos da minha coleção. Como eu disse pra vocês, eu vou deixar aí no box de informação. O link, né? Dessas lojinhas do Shopee que eu tenho comprado com mais frequência. Vale a pena dar uma olhada. Porque elas têm realmente excelentes preços. E sempre mandam amostrinhas aí com novidades pra gente. E comenta aí embaixo pra mim. Vocês já conhecem esses perfumes que eu apresentei? Se já conhecem, seja os lançamentos. Ou então sejam os que não são lançamentos como o Nuna. O Madeira em Flor. O Malbec Magnetic. Comenta aí embaixo pra mim. Que eu vou amar saber como esses perfumes se comportam na pele de vocês. Um grande beijo a todos. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho